Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Planet Coaster Muito obrigado pelo apoio de todos, vocês conseguiram deixar essa série virar diária Então continue me apoiando galera, explode o like aí se você está gostando Então vamos que vamos galera, vamos fazer algumas obras aqui no nosso parquinho Bom, tem pessoas que me falaram para colocar a praça de alimentação tudo junto Então vamos fazer o seguinte, aqui ó Aqui, 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 vou tirar tudo isso O que que é isso cara? O negócio está funcionando aqui E aí, e... Ok, a outra estrada eu vou trazer também para cá Uma para cá Aí vamos fazer o seguinte Vamos fazer Um negócio aqui Quadrado Vou retangular Retangular Que seria a praça de alimentação galera Ih, caraca Deu ruim Agora olha só Fechou A praça de alimentação aqui galera Vamos começar por esse lado Vamos começar por esse lado Olha aqui ó Essa aqui das bebidas As bebidas Aqui Posso para a fila Posso para a fila né Aqui Comida Mas isso aqui é chapéu É, vamos mais um de bebida E mais um de comida Pronto Bom, tenta colocar aquele painel que eu não consegui colocar lá Ah, agora sim E a placa E a placa E a placa E a placa Ei, ei, ei Ninguém vê Deixa eu terminar a decoração Velho Nossa, tá faltando iluminação No nosso parque hein galera Tá faltando iluminação aqui Tá muito escuro cara Cadê a iluminação Esse aqui Ah, se eu colocar aqui é... Não Tira 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 Não Precisamos de outras luzes né galera Acho que tá muito escuro o negócio Temos 400 400 pessoas Onde que tá aquela placa aqui Ah tá Ah tá Não faz uma música aí no negócio cara Que bom É, que esse jogo é muito bom Cadê 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 Aqui Uh Agora sim cara Decoração Vamos ver a... Onde que tá a iluminação galera Tem iluminação Posta de bambu Onde que tá a iluminação Que tiro Ai Ai Só spot Vocês É Onde que tá Onde que tá Não O que vocês acharam? Acho que eu vou mudar o lugar dele. Era pra colocar um negócio aqui. Depois a gente mexe nele, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero a iluminação, cara. O que vocês viram? Como? Efeitos especiais? Que? Ah, bolinhas, cara! Que loucura, velho. Dá pra fazer um hambúrguer em cima do meu? Pra que, cara? Bom, aqui não tem iluminação não, galera Então é big business Só tem decoração Vamos fazer um jantinho Pra ficarem aqui, mas O chato aqui vai pegar todo o espaço Caixinha de luz É, tem que ficar de noite pra saber Vamos, vamos, vamos continuar 13 mil, a gente tá ganhando dinheiro agora Também lembram as músicas do FIFA, essas coisas, não lembram? Fechou, já falei pra vocês o que ia fazer Aqui eu vou colocar as atrações para as crianças, bem no começo Cadê? Entrada Por aqui Por aqui, pra ter espaço Saída Por aqui Pode abrir Pode abrir, cara Ah, o que que é isso, cara? Mascote, cara Vamos ver, vamos experimentar esse negócio, galera Vamos experimentar Começa logo, vai! Sobe aí, cara O que é isso, galera? Que loucura velho, tem que colocar uns negócios de pirata por aqui Tem alguma coisa de pirata aqui? Sim Ele atira mesmo, cara Nossa, caraca, cara Olha lá, que loucura, cara, a customização dele é muito boa, é muito boa, galera Rei dos pirata Não, eu não vou gastar tudo que é pirata aqui porque eu vou colocar depois um barcão ali Peguei, pegou no chão Olha lá, olha o pirata aí, cara Ele tá tirando aí, galera Que louco, velho, nossa, galera, esse jogo é muito louco, velho Gostei da música Montanha-russa depois a gente faz, galera Agora, agora vamos colocar Que que é isso aqui? Cadê o barco pirata, hein? Tem aqui As crianças vão brincar ali E os adultos vão brincar aqui, cara Aqui não tá alinhando, velho Tchau 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 Tá pronto Garantia de funcionamento Galera Agora que vamos colocar O rei dos piratas Nossa, esse parque é muito bom Já vi um parque assim Nunca Agora vamos subir, vamos subir junto Temos que testar, né, galera Ué, a nossa própria atração A gente não testa Começou, começou Nossa, dá a sensação Nossa, falta só o frio da barriga Aquele negócio do barco Você já falou no barco? Nossa, tá começando a ficar com o enjou, cara Caraca Tá ficando com o enjou mesmo, galera Que isso A sensação é essa mesmo, cara Tá louco, velho Olha lá, parquezão, velho Aí é pra dar tchau pra galera que tá saindo Pirata tá lá, velho Tem que iluminar tudo ao invés Que loucura, velho Nossa, filha, cara Olha quanta gente querendo entrar Pode abrir, cara Pode abrir, cara Pode abrir Tem que fazer uma fila maior, hein, galera Tipo, tem que afastar ele pra trás E deixar Mais espaço Pra galera fazer fila E aí E aí E aí E aí E aí Olha o efeito da luz galera, que louco velho Luz vermelha Tá ficando muito louco em Muito bom cara Aí A estrada já tá iluminada O estilo lindo Adorei essa música Adorei 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 Que louco Agora tá manjando da decoração Ai Olha o negócio dos piratas Isso aqui é de criança Não vai mexer muito Pronto Por aqui né Só pra dizer que por aqui vai ser um negócio grande aí galera É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do nosso barco É isso aí É isso aí Ah É isso aí É isso aí É isso aí Tá bonito o parque Tá louco Aqui seria bom uma segunda parte igual né O símbolo do espaço Se tiver muita gente aí Eu vou ter que colocar tudo de banheiro Beleza galera, um grande abraço Não se esqueçam do like, isso aí é muito importante Continue apanhando a série, divulgue para os seus amigos Se vocês estão gostando do canal Eu agradeço muito pelo apoio Pela presença de vocês Um grande abraço E seja feliz E seja feliz Obrigado 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 Obrigado